E aí pessoal, aqui é o Léo e bem-vindos ao Tech News e hoje o Google fez uma homenagem ao Brasil pela vitória no jogo de hoje contra a Colômbia e antes a página do Google exibia ali o Brasil versus Colômbia e agora ele está exibindo, agora não, já saiu né, mas depois que o Brasil ganhou ele começou a exibir uma animaçãozinha com a bandeira do Brasil no lugar do O, então ficou bem legal muito bacana mesmo o Google aí, vamos dizer assim, dando parabéns aí para o Brasil, antes a animação estava assim deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, então tinha o Brasil aqui na esquerda e a Colômbia na direita e após a vitória apenas o Brasil, eu achei bem interessante o Google aí valorizando, vamos dizer assim, a seleção brasileira quem quiser ver esses links, essas animações é só clicar aí no link do post, está na descrição e dar uma olhada, eu fico por aqui, um grande abraço e valeu!